As ocorrências, tivemos ontem um acidente de trânsito em Santa Rita. Chegando no local, a ambulância do município já estava atendendo, então só auxiliamos ali. Santa Rita tem um serviço de emergência que atende esses acidentes. Tivemos ontem a realização também do nosso projeto social, Atletas do Fogo. As ocorrências de incêndio, elas deram uma maneirada devido às chuvas. Já se encerrou aquele incêndio grave que tínhamos na região da zona rural. Ainda temos fumaça na cidade, porém essa fumaça vem de muito longe. Essa fumaça provavelmente vem do incêndio que houve ali no estado de Goiás e realmente eles percorrem muita distância. A fumaça geralmente pega o canal do rio e leva para outros locais. Mas na região aqui não temos nenhum incêndio ativo. Também tivemos hoje a captura de um jibóia de uma serpente que estava na residência, onde vocês puderam acompanhar. É uma jibóia ali cerca de um metro. Não traz risco de questões de... não é venenosa, porém, ela pode atacar, pode causar algum ferimento. O morador ali acionou o corpo de bombeiro. Chegamos ao local, fizemos ali a captura do animal. Lembrando que esses animais não é indicado que a pessoa faça contato, pegue, tente levar para algum lugar. Fizemos a captura com o equipamento, com a pinça e colocamos ali num local adequado. E a soltura ali numa área de vegetação, ali no cerrado, onde é o local mais apropriado para a serpente ficar. João, agora nesse período que começa a chuva, fica muito mais abafado o tempo também, por conta da alta do calor. Quais são os conselhos que a gente pode dar para a população quanto a animais peçonhentos, outros tipos de animais silvestres que podem estar invadindo nas casas? É isso. A questão dos animais, eles estão quase sempre presentes na área urbana. Às vezes devido às queimadas, às vezes devido às chuvas. Aqui na cidade nós estamos rodeados por rios, então muitos animais vêm do rio, vêm da área de vegetação próxima. Então é cuidar dos locais, não deixar o terreno sujo, onde um animal possa se esconder e ficar ali. Cuidar dos arredores da casa. E caso veja um animal silvestre desse, seja uma cobra, uma serpente, ou seja um outro animal que aparece muito aqui na cidade, acione o corbombeiro para fazer a captura, nunca tentar ali pegar o animal, porque pode causar algum ferimento.